A ordem de serviço da construção nas pontes das marginais e da BR-364 aconteceu no dia 18 de janeiro deste ano, durante um evento realizado na Câmara de Vereadores de Cacoal. Porém, as obras não tiveram início devido a algumas eventualidades ocorridas no município, o que colaborou para a maior enchente da história de Cacoal. Na tarde desta quarta-feira, o DENIT deu início à remoção das pontes das marginais da Rodovia Federal, dando o pontapé inicial das obras. Hoje, dia 2 de março de 2022, às 15h, nós estamos marcando uma nova história na cidade de Cacoal. Como foguete não tem ré, essa obra aqui também não tem volta. Nós vamos demolir, nesse momento, as duas pontes das vias marginais do município de Cacoal. Posterior a isso, começa, inicia-se aqui a construção das pontes da via marginal e depois, posterior também, a ponte aqui da BR-364. Uma obra orçada em 10 milhões de reais. No início do ano passado, nós estivemos em Brasília, junto com a deputada Jaqueline Cassol, na ocasião ela colocou os 10 milhões destinados à cidade de Cacoal. E depois, em comum acordo, esse recurso foi transferido para que pudessem ser realizadas essas obras aqui. No final do ano passado, ainda no mês de dezembro, foi dado a ordem de serviço. Infelizmente, nós sofremos aí, ao longo dessas semanas, com as enchentes, mas aqui, dando uma resposta rápida, hoje, iniciando a demosição, para, posterior a isso, dar início também à construção. De acordo com o DENIT, esta obra terá duração de aproximadamente dois anos. E, com isso, outro problema será sanado no município de Cacoal, que é justamente a construção da ponte da rua Afonso Pena. A ponte da Afonso Pena, as bases já estão prontas, a empresa que vai fazer essa obra é a mesma que está fazendo a ponte da Afonso Pena. Eles pediram aí, aproximadamente, 90 dias para a conclusão daquela obra. Simultaneamente, eles já estarão fazendo também, aqui, as vias marginais da nossa cidade. E aquilo que eu disse, Cacoal tem pressa, Cacoal está avançando, Cacoal está crescendo, desenvolvendo obras de infraestrutura de grande porte, estão acontecendo aqui na cidade de Cacoal, na nossa gestão, e eu fico muito feliz por fazer parte dessa história da nossa cidade. Aproveitando a construção dessas obras, o SAAI de Cacoal irá trabalhar para ampliar a capacidade de esgoto no município. Essas pontes servem de base para duas atutoras de esgoto da rede de tratamento do SAAI e a gente está aproveitando a oportunidade para remover elas e para instalar um sistema de aduelas, de galerias técnicas, que vai propiciar uma rede mais segura, mais estável e que receba melhor expansões e novas tecnologias. Nós usaremos essa obra como um motivador para realizar, ampliar a nossa capacidade de bombeamento nesse setor da cidade. O prefeito de Cacoal ainda pede para que os munícipes tenham paciência, pois serão dois anos de obras e isso acarretará em alguns transtornos, principalmente na questão do trânsito. Serão dois anos de muito transtorno e nós, como cacoalenses, nós temos que estar preparados para esse transtorno, mas vai passar rápido e depois disso, se o bom Deus permitir, a gente não vai ter mais cena triste como nós tivemos aí nas últimas semanas aqui na nossa cidade.